Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, a Benedita da Silva estava fazendo um encontro, que se chamou Primeiro Encontro de Mulheres de Favela e Periferia. E ela foi na zona, saber se a gente queria ir nesse encontro. Aí alguém falou pra elas que tinha uma mulher meio maluquinha, que gostava de ficar defendendo o direito das prostitutas. Aí foram me procurar, que era eu essa pessoa. Eu falei, meu nome é Gabriela e eu sou uma prostituta, aqui do lado da Vila Minas. E aí foi aquele rebô, né? Nossa, uma prostituta que fala. E aí começou. Todo mundo me procurava, todo mundo me procurava. Fui indo, fui indo. Fazer prostituição não é crime. Explorar a prostituição é crime. Isso cria um problema sério. Tudo que existe e é proibido, cria máfias. A nossa ideia é tirar do Código Penal todos esses artigos que criminalizam a prostituição. Pra que o empresário da prostituição possa ficar na legalidade, pagar todos os seus impostos. Tratar a prostituta com os direitos que ela tem. Se uma prostituta precisar chamar a vigilância sanitária, porque a casa tá imunda, como acontece aí no interior do Brasil, ela poder fazer isso. Hoje ela não pode fazer isso. Mas como esse é um país onde os nossos governos adoram tutelar o povo, então você não tem prostituição direito? Como que se a pessoa não fosse dona dela própria e saber quando ela vai jogar, quando ela vai procurar uma prostituta? Se por um lado o Código Penal é de uma época muito conservadora, o momento atual também é muito conservador pra mudar qualquer coisa. Conheci a Gabriela, aí entrei na ONG e comecei a trabalhar, distribuir camisinha, conselhando as meninas. Quando chegava o carro e bolsa de preservativo pra distribuir pras garotas, aí eu vou, ah, cheia. Ah, tia, cadê a camisinha? Tô cheia de programa, tia. Tô cheia de gringo. Nós temos 32 associações de prostitutas. No Brasil, já fizemos vários encontros nacionais. Temos uma lista de discussão bastante ampla, que se chama Lista Sem Vergonha. A gente vem lutando pela questão de direitos humanos e essa coisa toda, denunciando. Eu acho que o que se precisa ainda é a prostituta perder o autoestima. As mais antigas falam, as mais jovens não falam. Eu entendo, mas eu também acho que as pessoas devem aparecer. Porque a questão é isso. Você tem que fazer parte da sociedade. Pra as pessoas saberem que prostituta é feita de carne e osso. É uma mulher como outra qualquer.